Fernando Henrique Cardoso, numa linha um pouco diferente, porém com similaridades, conforme nós veremos aqui, publica Dependência e Desenvolvimento na América Latina com Enzo Faleto, que na verdade vai criar uma espécie de tentativa de explicação do que é o processo de modernização do Brasil e qual é a implicação disso. A dependência e o desenvolvimento na América Latina advém, no caso do Brasil especialmente, da questão da modernização. E a modernização do país consiste, conforme o Fernando Henrique coloca, junto com Enzo Faleto nesse livro, é a superação das alianças regionais do açúcar e do café nos anos 1860 e 1870, quando começa o primeiro traço da modernização brasileira, mas ela se inicia propriamente dita com a abolição da escravidão ao final do século XIX, em 1888, e com a implantação da república no Brasil em 1889, também final do século XIX. E aí esse processo tem um encaminhamento ou uma dinâmica. A partir de 1930, vê-se um amplo nacionalismo de Estado aparecendo, especialmente com o governo Getúlio Vargas. Nos anos 50, o nacional desenvolvimentismo, especialmente com o governo Juscelino Kubitschek. E o capitalismo nacional mais, ou somado aos grupos opostos, que se unem, vão levar a adversários comuns, que são o passado oligárquico e o próprio imperialismo, em 1960, a polarização das lutas internas. Então, até 1960, o que acontece basicamente no Brasil é a formação de uma modernização dependente do capital estrangeiro, com elites associadas ao capital internacional também. E quando chega os anos 60, isso se polariza no Brasil. De um lado, nacionalistas defendem Estado mais forte e menor relação de subjugo ao mercado internacional, e os desenvolvimentistas defendem um Estado mais liberal, com mais entrada do capital estrangeiro. E aí a opção pelo nacional estatismo dependente e associado aparece dentro do Brasil. Segundo ele, Fernando Henrique Cardoso é dependente e associado ao capital estrangeiro, nossa estrutura econômica. O mercado interno fica internacionalizado, ou seja, vivendo as dinâmicas de um mercado exterior, e substitui-se o nacional populismo dos anos 40, 50, que era antiimperialista, por um Estado empresarial que não se preocupa com a distribuição de renda. Mais uma vez, a centralização autoritária aparece aqui como um dos mentores desse processo. Veja como o Fernando Henrique Cardoso está fazendo uma crítica também, dizendo que o Brasil fica associado ao capital estrangeiro dentro desse Estado empresarial não preocupado com a distribuição de renda e, portanto, com... Legenda Adriana Zanotto